Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero trazer para vocês aqui esse pãozinho aqui maravilhoso, esse pãozinho delicioso que eu acabei de tirar do forno. Está quentinho ainda, pessoal. Por isso que eu ainda nem desenformei, porque está bem quente ainda. Pessoal, para fazer esse pão é muito simples. Você vai precisar de uma xícara de água de 240 ml, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de fermento para pão, 1 ovo e 4 colheres de óleo. Pessoal, e é muito simples. O modo de preparo, você vai estar colocando aí o seu fermento, a sua água morna, não pode ser quente, tem que ser morna, vai colocar as 3 colheres de açúcar, a colherinha de chá de sal e vai mexer muito bem. E vai estar colocando também aí o seu ovo, vai mexer muito bem. E depois você vai estar colocando a farinha de trigo aos poucos, que são 3 xícaras de farinha de trigo. Você vai mexer bem até incorporar toda a farinha no seu pão, na sua massa. Aí depois você vai levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por 30 ou 40 minutos. Ou até que você enfiar o palito, ele saia limpo. E você vai ter aí um pão simples, fácil, delicioso, que você não vai precisar sovar e fica simplesmente sensacional. Você vai bater toda essa massa, vai deixar ela crescer por 30 minutos e depois você já vai levar ela para assar. E assa entre 30 e 40 minutos. No meu forno, assou em 30 minutos, mas vai de forno para forno. Então faça aí na casa de vocês e coma bem gostoso. E se vocês quiserem a receita, o passo a passo, eu fazendo esse pão para vocês, deixe aqui nos comentários que eu vou estar elaborando aqui a receita e trazendo para vocês. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!